Música Nós estamos de volta com você hoje, nós estaremos falando aqui agora, nesse momento, na sequência desta mensagem que tem o tema, não é? Não confie no teu coração. Nós colocamos aqui passagens como Provérbios capítulo 3, versículo 5 não se estribe no teu próprio entendimento, na tua própria sabedoria, ela não é confiável. Jeremias capítulo 17 fala a mesma coisa nos versículos 5, depois no versículo 9 e depois nós lemos também Mateus capítulo 15, palavras do próprio Jesus descrevendo o coração. Não confia muito nele não, porque é dele que nasce furtos, mentiras, prostituição, assassinatos, né? Que são os homicídios, é dele que nasce o adultério, as coisas más, ruins, nascem no interior do homem, do coração, do meu e do teu. Por isso nós temos que sempre vigiar e aqui também, depois dessas passagens que nós demos uma olhadinha nelas, você pode voltar comigo agora, em Provérbios capítulo 4. Mas olha o que diz aqui, interessante, no versículo 23, 24, na realidade é o 23. Diz assim, sobre tudo o que você deve guardar, né? Porque a gente guarda muita coisa. E quando nós estamos falando de guardar, não é você colocar numa gaveta e guardar, não é esse guardar não. É o guardar, é vigiar, proteger, zelar, cuidar. É esse guardar que está falando aqui, nesse sentido. Sobre tudo o que você deve proteger, zelar, guardar, cuidar, cuide, guarde, zele o teu próprio coração. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. É dele que você decide, é dele que você vive, é dele que você planeja as fontes para a própria vida. Se você não cuidar o que o teu coração anela, pensa. Ele pode pensar pensamentos para a morte, pensamentos para a derrota, pensamentos para a tua destruição. Começa no teu coração. É você que decide. Deus não vai decidir por você. Ele te dá algo chamado livre-arbítrio. Que é a tua livre escolha. Deus não criou pessoas para ele manipular. Manipulação é algo maligno. É algo que o humano gosta de fazer. Deus não manipula ninguém. Robô não foi invenção de Deus, não. O humano gosta de robôs para dar ordem para fazer isso, manipular e fazer. Deus não criou isso, não. Deus criou um homem, uma mulher que pensasse e tivesse a sua vontade, o seu livre conhecimento e decisão. Então, Deus está falando, acima de tudo, então, eu te dei esse livre-arbítrio, te dei esse coração, guarda ele. Porque dele procedem as fontes para a vida. Como é que eu posso guardar meu coração? É só você olhar essa passagem, voltando alguns versículos para cima, não para baixo. Voltando. Olha aqui o que diz no versículo 20. Filho meu, diz o Senhor, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos. Inclina os teus ouvidos. É assim que eu vou guardar o meu coração. Observando o que Deus tem na palavra dele. Ouvindo os seus ensinamentos, acatando, não deixe esses ensinamentos, esses que eu estou dizendo, né, o Senhor está falando para você que são deles, é dele, esses ensinamentos. Ele está dizendo, não deixe eles apartar dos teus olhos. Sempre estude, olhe, veja, leia. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Guarda esta palavra como um tesouro que ela é. Porque ela é a tua salvação e a tua proteção. Guarda ela no teu coração, no mais íntimo. Tem essa palavra dentro do teu coração. Ela vai te guardar. Ela vai preservar esse coração. Como é que eu vou manter meu coração puro, diz o salmista? Observando a tua palavra. Salmo 119, versículo 11, versículo 9. O versículo 11 é, ou 9, eu estou confundindo, mas está lá, um desses dois aí. Salmo 119, os dois versículos, o 9 e o 11. Escondi a tua palavra no meu coração, dentro de mim, para eu não pecar contra ti. Não escondi os meus pensamentos dentro de mim, a minha luz própria. Não, isso não adianta nada. Escondi a tua palavra, Deus, o que tu pensas, o que tu dizes, dentro de mim, para aquilo me proteger. Porque a tua palavra dentro de mim, me faz pensar antes de pecar. Me ilumina, me dá sabedoria, me dá entendimento do mal. Então eu vou guardar ela, para eu não pecar contra ti. E está dizendo aqui, então, como é que, o que você deve fazer, então? Guarda o teu coração. Por quê? Está dizendo aqui, filho meu, se você atentar minhas palavras, meus ensinamentos, não deixe eles apartarem dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque eles são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Sabe, o homem que confia em Deus, ele terá saúde, não somente no seu corpo, mas saúde espiritual, saúde emocional. Vai ter vida. Muitas pessoas têm problemas físicos, por causa de problemas emocionais. Falta de perdão, falta de amor, falta de entendimento, falta de um coração que aceita. E aí começam as intrigas e a confusão. E aí começa a pressão subir, aí começam problemas de gastrite, preocupação em excesso, dificuldades. E aí vai começando a insônia e problemas que vão refletir no teu físico. Mas Deus está falando com você hoje. Entenda a minha palavra, guarde ela, busque ela. E guarde ela dentro do teu coração. Não é da boca para fora como os fariseus queriam. Ah, preocupado com mão, para lavar a mão, lavar a língua, lavar a boca, cabelo. Não tem nada a ver. Você pode lavar a tua mão, é bom, a gente tem que lavar mesmo. E lavar cabelo, tudo tem que ficar bonitinho. Mas essa não é a nossa prioridade. E muitas vezes nós estamos gastando muito tempo com coisas externas. E colocando a nossa prioridade na aparência, no corpo. E a nossa prioridade número um é aqui. É o nosso coração. O Espírito Santo de Deus está falando com você e comigo. Guarde o teu coração. Porque dele é que fluem os caminhos para a vida. Procedem as fontes da vida. Ah, é tão importante. É dele. Ele é neuvrálgico. Ele é o cerne. Ele é o centro. Não guarda outras coisas não, mas guarda o teu coração. Protege ele bem. E como? Na palavra. Lendo a minha palavra. E ele fala todos os dias. Atenta para as minhas palavras. E os meus ensinamentos inclinam teus ouvidos. Não deixe apartar dos teus olhos. Continua nela. Guarda ela no mais íntimo do teu coração. Por quê? Ele explica por quê. Porque elas são vida para quem os acha e saúde. Então guarda o teu coração. E confia no Senhor. Agora vou terminar com uma passagem muito tremenda. que também fala sobre isso de uma maneira que você vai entender aqui. Olha só. A gente lê sempre João capítulo 15. E a gente fala. Bem, nós temos que estar conectados na videira. Verdadeira. Que é Jesus. Não é? Nós temos aqueles raminhos. E nós estamos conectados nele. Principal. Que é o tronco. Na videira. E esse é um pensamento tremendo que tem a ver com isso também. Isso quer dizer, se eu estou nele, os meus pensamentos, minha confiança está conectada nele. Em quem ele é. Confio nele. Amo ele. Coloco toda a minha confiança e minha fé nele. E ele fala, a videira que é Jesus, fala. Eu não faço nada de mim. Não confio nem em mim. Eu faço tudo o que o pai diz. Eu confio nele. Quando ele fala, é ele que fala. Ele que, sabe, eu faço o que o pai fala. Olha que tremendo. Ele confiava. Jesus colocava sua confiança no pai. E ele é como, ele é Deus também. Não é? Filipenses fala, ele mesmo sendo Deus, não se, né, não se achou, ah, eu sou Deus. Não, mas ele se humilhou. Como o servo encarou morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2. Ele não confiou nele, mas confiou no pai. Se Jesus fez isso, você e eu também podemos e devemos fazer. Então o que ele fala aqui em João, capítulo 15, é muito relevante para você e para mim. Ele fala o seguinte para nós. Olha, eu sou a videira. Quem permanece em mim vai dar muitos frutos. O meu pai é glorificado quando você está conectado em mim. permanecer em mim. Porque eu sou a videira verdadeira. você quer ser forte, você quer ter bons pensamentos, você quer ter êxito, sabedoria, conecte-se em Cristo Jesus. Fica firme nele. Esteja nele. Esteja nele. Confie nele. E aí você pode confiar todos os seus desígnios e planos e tudo vai se cumprir. Esse pensamento, se eu não me engano, ele está também em provérbios. Eu não sei bem aonde aqui, mas eu sei que ele, eu queria até achar ele aqui, que ele é muito tremendo. Se eu não me engano, é provérbios capítulo, se não é o capítulo 15. Eu vou tentar achar ele para você, tá bom? Porque ele é muito tremendo aqui, né? Olha só, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é que lhe dirige os passos. Deus, o coração do homem fala, vou por aqui, mas quem acaba guiando e falando e fazendo é Deus. É tremendo essa passagem aqui. Eu estou aqui tentando achar esse versículo para você, mas eu vou tentar achar aqui até o final para a gente entender esse versículo. Que fala que você dá para o Senhor os teus desígnios, os teus pensamentos, e ele vai fazer cumprir os teus planos. É esse o pensamento que está no versículo, que eu não estou achando aqui, que está em provérbios. Confia ao Senhor os teus projetos, está projetando, e ele vai fazer cumprir todos eles. Não é tremendo isso? Isso é de Deus hoje para você e para mim. Precisamos confiar em Deus. E tirar aquela confiança das pessoas, na nossa conta bancária, em nós mesmos. Tirar. E começar progressivamente, porque é um passo. Cada dia a mais você vai confiando. Cada dia a mais você vai colocando a tua fé, a tua esperança, o teu anelo. Os teus desejos, a tua visão, o teu olhar. E aonde está o teu olhar, com certeza, estará o teu coração também. Aonde está o teu coração, estará o teu olhar. Por isso, o teu olhar, o teu coração, deve estar em Jesus. Ele é confiável. E aí ele vai colocando os pensamentos dele em você. Ele não força nada. É porque você está chegando, você quer, você busca. Aí ele vem, a sabedoria dele vai se tornando a tua sabedoria. Ele vai te dando a luz que você precisa. Ele vai te orientando, te guiando. Você nunca vai ficar sem orientação, sem percepção. Você vai andar na luz. Porque você está confiando em Deus e Ele é a luz. Suas decisões vão ser claras, objetivas. Vão ser sensatas. Vão ser guiadas por Ele. Porque você está confiando nele. Que tal hoje você fazer isso? Começar a tirar essa confiança de você mesmo. E colocar essa confiança em Deus. Ele é confiável. Ele é fiel. Porque você deve guardar o teu coração. Porque do teu coração é que fluem as fontes da vida. Certa vez eu estava falando com uma pessoa e eu fiquei um pouco triste. Mas graças a Deus que Deus tem restaurado a vida dessa pessoa. Ela me disse uma vez, sabe, eu não vigiei o meu coração. Eu deixei tanta porcaria entrar. Tanta maldade. Tanto engano. E aí, tudo porque eu não guardei o meu coração. Começaram a entrar ideias, pensamentos. Comecei a confiar na minha conta bancária. Na minha posição. No que eu podia fazer. No que eu tinha. E eu comecei a ficar embrulhada naquilo. E eu comecei a descuidar. E as coisas começaram a entrar no meu coração. Roubando valores. Roubando confiança em Deus. Roubando tanta coisa. E eu acabei nesse problema, nesse pecado. Mas Deus tem restaurado essa pessoa. Deus tem dado graça e força pra essa pessoa. É uma pessoa que eu conheço. Mas tudo começa quando nós não guardamos o nosso coração. E nós temos que entender que a confiança é em Deus. E não em nós. A Bíblia diz em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente e coração está em ti. Confiando em ti. Você quer ter paz? Não confie em você. Você nunca vai ter paz. Você quer muita paz, alegria, descanso, sabedoria. Confie em Deus. Nasce tudo com Ele. É Dele. E você colocando a tua vida diante Dele. Tendo fé na palavra Dele. Confiando neste livro. Lendo ela como sendo o livro Dele. A palavra Dele. Você vai ter esta força. Esta sabedoria. Amém? Palavra de Deus hoje para os nossos corações. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Voltando. Orando com você. E por você. Daqui a pouco mais. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim. E por você. E por você. Tchau.